Sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, eu sou o Mac Cloud Scrakes e hoje estamos aqui para fazer uma unboxing completamente inesperada, pois... Esse Mac tinha sido cancelado a minha compra e chegou do nada pessoal, exatamente! Pra quem me acompanha na comunidade sabe que o meu Mac tinha pedido um Mac, né, beleza? Aí depois de um tempo a entrega demora, era pra ele ter chegado dia 13 de dezembro, pra vocês terem ideia E depois me notificam se o Mac foi cancelado Aí eu penso, ok, beleza, ferrou, né, ok, vamos ter que pedir outro Mac depois de um tempo Mas do nada hoje ele chega pessoal, exatamente! Que doideira mais doida, hein? Vou te falar uma coisa Mas enfim, cá estamos nós pessoal, eu vou ter um Mac com a carroceria que abre finalmente E infelizmente, ou felizmente, né, depende aí da opinião de vocês O Mac da Tawing vai ser aposentado, coitado! Depois de um bom tempo que ele passou com a gente gravando os vídeos do canal e tal Esse Mac infelizmente não vai mais gravar os vídeos e agora vai ser este aqui, rapaz! Mac de Carros 3, pra quem acompanha também sabe que eu quase usei o Mac do meu irmão, ó Que é o de Carros 1 Mas decidi que queria usar só o Mac de Carros 3 mesmo e ele chegou, cara! Ele chegou! Eu achava que ia ter que pedir outro, mas não, está aqui! Agora sem mais enrolação, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso não sejam inscritos E vamos partir pra essa unboxing que eu tô bem animado Olha só, logo de cara temos aqui a carroceria dele, o trailer de Carros 3 Muito top! E aqui também, logicamente, o Mac, não é mesmo? Vamos pegar aqui Deixar separadinho aqui num canto Olha só isso Tá, jóia! Vamos tirar esse plástico bolha daqui Olha aí, galera! O Mac de Carros 3 chegou aqui pra mim Se ficar olhando muito pros olhos dele vai achar que ele é maluco, né? E realmente parece E pelo visto ele veio com uma pequena cicatriz, né? No olho Talvez eu consiga deixar uma tinta branca aí por cima desse olho aqui Porque, pelo visto, veio com um pouquinho de falta de tinta Mas não tem problema também, eu dou um jeito Mas aqui está, pessoal O Mac de Carros 3 Não é oficial, né? É um Factory Custom Como podem ver, né? Vocês estão ligados nisso Mas mesmo assim não deixa de ser muito bonito, né? Parece mesmo original e oficial Sei lá, deve ter o mesmo tamanho também do Mac Deluxe original da Mattel Eu não tenho tanta certeza Mas enfim Aqui está o Mac Olha só a comparação dele com o Daycat normal Cloud Scrakes, por exemplo Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui Se não, não pega na câmera Olha aí Show de bola, rapaz E temos o trailer dele, né? A parte mais top Olha só isso Que coisa linda Muito show de bola, galera Bom, eu nem precisava estar fazendo esse vídeo de unboxing e tal Porque muita gente já comprou esse Mac E já fez vídeo de unboxing nos canais deles também, né? Mas tem que aparecer aqui no canal, né? É histórico ter um unboxing Porque desde que eu iniciei o canal Todos os Daycats que eu compro Eu mostro pra vocês Com exceção do Tic, do Fiumor e da Lizzie, né? Porque na época que eu comprei eles O canal estava parado Mas enfim Dá pra abrir a carroceria dele aqui Ei, coisa magnífica Olha só isso Show de bola Pô, galera Muito legal Na moral Cadê o Relâmpago McQueen? Eu tenho que colocar o Relâmpago McQueen aqui dentro Olha o McQueen aí Relâmpago Marquinhos de Carros 3 Vamos colocar ele aqui Olha aí Que coisa magnífica Show, cara Show Esperei anos por este momento Tudo bem que eu tenho um Mac faz tempo, né? O Dato Wing Só que ele não abre a carroceria E a gente gosta do Mac Porque ele abre, né? Aí, enfim Finalmente temos um aqui pra abrir, né? Pro Relâmpago Marquinhos entrar e tal E vamos conectar, né? O Mac e a carroceria também Mas antes de tirar esse McQueen cuidadosamente, né? Só pra caso dele Enferrujar aí dentro, né? Eu vivo com medo dessas coisas Mas enfim Deixa o MacQueen aqui do lado do Cloud E vamos encaixar o Mac na carroceria dele Aê, GG Olha aí, pessoal Muito show de bola, ó Bem legal Curti demais Foca, câmera Obrigado Abre, fecha Faz o que quiser aqui Muito legal A compra tinha sido cancelada Dá pra ter noção disso E chegou do nada, cara Vai entender Agora eu tô completamente confuso com os Correios Mas enfim Show, cara Show Deixa eu afastar a câmera aqui Porque ela é muito grande, né? Aí Olha só isso Temos aqui três Macs, né? Pra mostrar Que é o Mac da Towing O Mac novo De carros 3 Que chegou pra mim E o Mac do meu irmão, né? De carros 1 Que tá aqui Só por estar Certo Agora vamos fazer a comparação Dos três Macs Olha só Logo de cara Dá pra perceber Que o Mac da Towing É mil vezes maior Tá Não mil vezes Eu exagerei Mas ele é bem maiorzinho Que os outros, né? Tanto na altura Quanto no comprimento também Se parar pra analisar Ele é um pouquinho mais alto Que os outros Mas no comprimento É maior ainda Dá uma olhada Esses outros dois São do mesmo tamanho, né? Claro São Factory Custom Então certamente Tinha que ter o mesmo tamanho Mas um é de carros 1 E o outro é de carros 3 Dá pra perceber Aqui nos detalhes Da carroceria Na parte de cima Que o Mac da Towing Não tem nada Agora o Mac de carros 1 Tem um 95 grandão aqui, né? O que não faz muito sentido Porque no filme Não tá assim E o Mac de carros 3 Tem o emblema oficial Oficial entre aspas, né? Da Rush Tease Oficial que eu digo É porque no filme Mostra esse emblema, né? Não é algo digitado Por alguém, né? É mais um emblema Original mesmo Que aparece no filme Mas de qualquer forma Agora vamos ver aqui O lado deles Deixa eu tirar os carros aqui Olha aí O Mac da Towing Tem um adesivão, né? Aqui do 95 Rush Tease É do centro de corrida Rush Tease, né? Esse Mac Aí tem o Mac do centro De corrida Rush Tease De carros 1 E de carros 3 Mas enfim Adesivo tá desgastadão, né? Como podem ver E olha que eu nunca Sei lá Botei esse Mac Em alguma situação Pra ele ficar desse jeito, né? Isso acontece com o tempo Porque eles envelhecem mesmo Sem causar problema nenhum Com eles, né? Tipo Acontece entre aspas Naturalmente Mas Aqui está, né? A parte do lado De cada um deles Parte de trás Como é que é? Rush Tease Racing Center Beleza O outro Mac Tem aqui a parte de trás Não é exatamente O de carros 1, né? O de carros 1 É diferenciadozinho Mas é como a Queen de carros 1 Que mostra aqui, né? Então, beleza E o Mac original Original não, né? O Mac de carros 3 Desse jeito É, cara Bem bonitos E agora Pra finalizar A parte do lado esquerdo, né? Direito deles Praticamente Praticamente igual, ó De carros 3 De carros 1 E o da Toing Do Centro de Corrida Rush Tease É Bem legal Ver essas diferenças Mas é isso aí Meu Mac chegou Uma compra cancelada, cara Vai entender como Isso é possível Mas tá aí, cara 3 Macs pra coleção Quer dizer Eu tenho 2, né? Esse e esse Esse aqui do meu irmão Já disse isso mil vezes Mas enfim Vai ficar na prateleira Esse Mac Vai ser o novo Mac Das produções Do Clouds Craigs, né? Seja bem-vindo Novo Mac Mas esse aqui Pelo menos vai ter Sua despedida, né? Porque ele merece Lá no Amigo Oculto De Radito Springs Porque ele ainda vai Continuar aparecendo por lá Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Caso não sejam inscritos Eu vou ficando por aqui Valeu, falou e Até a próxima!